Você gosta de verdura? Rapaz, difícil uma coisa que eu não gosto de comer, viu? Porque eu sou muito boca a boca. Qual tipo de verdura você gosta? Pepino, mandioca... Mandioca é verdura? Pepino? Não! Ai meu Deus! Não, é tudo que é verde. Dura. Dura? Verdura. Eu como de tudo. De tudo. Você é ousada? Olha, eu acho que não. No pessoal, não. Por eu, né? Eu vou postar um conteúdo amanhã no meu Instagram. Ai meu Deus, vai dar o que falar, viu? Tô até aqui na dúvida. Aquilo lá que você me mostrou hoje? Foi. Minha, vocês podem postar aquilo. Não? Eu tô com medo. Você vai postar? Será que não vai postar? Amanhã ela vai postar. Então vai acompanhar ela lá pra você não perder o que vai ser. Amei você cantando na Rainhas do Piseiro. Ai, gente, obrigada. Além da... Fala pra continuar. Não, gente. Pera. Além dos vídeos que eu posto na outra plataforma, eu me empenho bastante pra cantar, dar o melhor pra vocês, fazer um show incrível. Porque se não for pra fazer uma coisa boa, eu nem faço. Então, quero dar o meu melhor pra vocês. Ela tá ensaiando muito, fazendo um show belíssimo aí na Rainhas do Piseiro. Ela ia falar uma palavra que não é permitida aqui, dos vídeos que ela faz, mas enfim, é coisa dela. Por que tá de máscara? Então, pessoal, é porque minha família é da igreja e eu tô fazendo um negócio não muito legal aqui e eu acho melhor eles não saberem. Será que dá pra reconhecer? É um pouco pesado, gente. E a família tradicional não gosta muito disso, mas fazer o quê? Ela tá precisando também comprar a casa própria dela? Tá na luta, gente. Pois é. É por causa disso. Eu não queria menina linda, desculpa, então põe a máscara. Tá aqui a máscarada agora. Você é cansada? Ai, gente, que horror. O povo tá... Só a cara. É porque eu tava gravando muito, desculpa. A próxima vez eu pareço melhor, tá? Eu tava trabalhando, gente. Por isso que eu tava com cara de cansada. Mas o povo fala demais também, viu? Mas, tadinha, trabalhando muito. O que você gosta de fazer nas horas vagas? Graças a Deus o nosso hotel na hora vaga, gente. O tempinho que eu tenho, eu tô gravando, interagindo com vocês lá na outra plataforma. A plataforma de vídeo? Sim. Daqueles vídeos? Sim, aqueles vídeos. Você conversa com o pessoal lá? Bastante, gente. Inclusive, manda um oizinho lá agora, que eu vou interagir agora.